Olá, novos humanos e a todos aqueles que chegam eventualmente a este vídeo. Esta coletânea está na hora de saber, independente do interveniente que estiver falando, foram mensagens transmitidas a partir de 2005 e tratava-se de um trabalho energético de preparação do planeta, ou melhor, da humanidade, com a finalidade de atingirmos a massa crítica necessária para a transição planetária. As previsões de eventos planetários envolvendo os elementos são importantes que sejam citados para a comprovação de muitos que se efetivamente ocorreram e de outros tantos que foram evitados em função da mudança energética atingida por certa percentagem da humanidade. Não se trata de uma mensagem amedrontadora, pois já superamos esta fase com relativo sucesso, mas enfatizo a importância em conhecermos todo o processo pelo qual passamos, todos, assim como o amor e zelo com que fomos preparados com a devida orientação e protocolos energéticos que nos foram amorosamente ministrados pelos seres multidimensionais que participaram deste trabalho. Embora o objetivo já tenha sido atingido, sempre haverá a possibilidade de ganho por muitos que ainda não atingiram a meta final que, como diz Maria, poderá ser feito até o último minuto. Que cada um sirva-se deste material e encontre sua libertação. Saudações! Tá na hora de saber Coletânea de Miguel Miguel, 19 de março de 2009 Eu sou Miguel, príncipe e regente das Milícias Celestes. Recebam bênçãos e proteções. Eu venho entre vocês para anunciar o período mais propício para a efusão de minha energia, de minha presença e de minha radiância na superfície deste planeta, nos dias que vai viver sua humanidade. De fato, minha radiação e minha potência chegam agora e doravante a grandes passos na superfície de sua terra. Minha radiação manifestar-se-á pelo ultravioleta. A pressão de minha radiação fará de modo que, a partir de seu dia de amanhã e de maneira crescente até a data que eu lhes dei, seu corpo físico e suas estruturas sutis serão regadas a uma fonte nova ligada à radiação solar e ao ultravioleta. Novos códigos inéditos para vocês na encarnação vão entrar em manifestação em sua consciência. A pressão da radiação será tal que vocês devem se preparar para aceitar e para receber a efusão de meu espírito. Isso é para agora. Não se preocupem com reações elementares que isso implicará necessariamente. Contentem-se de aquecer e aceitar a potência de meu ultravioleta. A manifestação de seu sol vai entrar numa fase decisiva que preparará o conjunto desse sistema solar de seus planetas e de seus habitantes para viverem o porquê vocês encarnaram sobre a terra nesta vida. O momento é majestoso. Os exércitos de anjos, o conjunto dos arcanjos e o conjunto dos emissários solares preparam-se. Deve ser o mesmo em vocês, no interior de vocês, em sua consciência, em suas posturas corporais e em seu estado de aceitação e de integração da irradiação do ultravioleta. A pressão da radiação atingirá níveis que jamais foram atingidos sobre este planeta. Vocês devem liberar tempo para honrar e respeitar o que vem. Essa irradiação de natureza solar ultravioleta permitirá desmascarar no interior de cada uma das células de seu corpo que compõem seu organismo físico, preparar a grande mutação ligada ao que vocês chamam ascensão. A potência da radiação vai se amplificar. A potência dos elementos vai começar a entrar em manifestação. Inúmeras perturbações climáticas vão aparecer e se encadear de maneira inegável a partir de 25 de março. Quanto a vocês, seres humanos, vocês não devem, de modo algum, se preocupar com essas circunstâncias exteriores, mas, efetivamente, permanecerem alinhados e centrados em seu eixo e em seu coração, para aproveitarem o melhor possível e o mais profundamente possível da potência desta radiação. Isso representa para vocês uma bênção, uma proteção e um modo para vocês de preparar o despertar da ascensão. Vocês vivem e vocês viverão momentos únicos quanto à manifestação da luz, mas, infelizmente, também da sombra em reação ao afluxo desta luz. A sombra absolutamente nada pode contra vocês, se vocês se colocam sob a influência de minha luz, de minha proteção. Recorram de maneira consciente à minha radiação e à minha presença. Eu respondo a cada entidade humana que recorre a mim, de todos os tempos, mas, sobretudo, nesses tempos. Esses tempos são tempos capitais e essenciais para preparar o ano de minha presença, que começou há algumas semanas. Cada vez mais vocês ouvirão falar de manifestações luminosas, mas, também, de manifestações da sombra. Isso não deve, de modo algum, perturbá-los, e vocês devem aceitar o teor. Simplesmente prestem atenção e considerem as diferentes informações que lhes chegarão dentro de alguns dias, seja sob forma visual, sob forma auditiva ou sob forma de pressentimentos, porque essas informações são capitais para cada um de vocês, em sua evolução e para seu futuro. Respeitem-nas, elas estão ligadas, esses fenômenos de advertências, de visões e de informações, à irrupção em seu campo de consciência do ultravioleta. Vocês devem, imperativamente, estar na escuta. Em primeiro lugar, de minha presença e de minha radiação. Em segundo lugar, da radiação solar e de seu ultravioleta, a fim de transmutar em vocês o máximo de informações audíveis e visíveis para seu futuro e sua evolução. Vigiem e orem. Vigiem e aceitem a potência da radiação. Isso faz parte de sua herança divina. Foi-lhes anunciado que vocês passavam de um governo humano para um governo divino. Essa é a estrita realidade e vocês terão, sob os olhos, dentro de muito pouco tempo, as provas indiscutíveis disso. A melhor forma de se prepararem é, obviamente, vigiar, orar e se recolher em seu ser interior, a fim de deixar o ultravioleta efusionar em vocês. Caros humanos na encarnação, eu os convido, de maneira solene, a respeitar seu tempo interior, a estarem em acordo com a efusão do ultravioleta, a fim de que ela possa modificar o que deve ser modificado em suas estruturas físicas e psicológicas. Quando vocês tiverem terminado de atravessar este período de alguns dias que os esperam, nada mais será como antes para vocês. Seu olhar será penetrante, sua visão será mais segura e vocês chegarão a estabelecer um contato consciente com a luz, com a fonte e a unidade. Isso se manifestará, obviamente, no centro de seu ser, no que vocês chamam seu coração. A potência da radiação que chega por sua cabeça deve-se estabelecer em seu peito para fazê-los reencontrar sua unidade e o que eu chamaria quanto a mim, sua inteireza e sua unicidade. Vocês vão reencontrar, de maneira inabalável, a dimensão de seu estado de ser divino, de sua unidade espiritual e de sua divindade. Essa é sua herança. A experiência da encarnação tomará fim em breve para aqueles que o desejarem, na condição de que vocês tenham aceitado e integrado minha radiação e o ultravioleta do sol. É sua decisão. É sua escolha. Nada pode interferir nisso. E, sobretudo, não as gesticulações da sombra para as quais eu estou engajado, eu mesmo e o conjunto de minhas milícias celestes, num combate do qual haverá repercussões em suas mídias, que vocês poderão mesmo ver e constatar por si mesmos. Caros humanos, em encarnação, a hora do retorno à unidade, enfim, soou. A hora chegou de reencontrar a totalidade de sua herança, a totalidade de sua unidade e a totalidade do que vocês são. Nada pode fazer obstáculo a esta verdade desta revelação. Aí estão as palavras simples que eu queria anunciar a vocês de maneira importante, antes do equinócio que chega amanhã no final da tarde. Eu lhes transmito minha graça, minha proteção, a fim de que vocês possam viver esta etapa fundamental em seu caminho de retorno à unidade. Estejam certos de que vocês são amados, além de todas suas esperanças, além de todos seus sonhos, os mais insensatos. A verdade é una, a verdade os libertará, e ela vem libertá-los. Estejam na paz com relação a isso. Se agora existem questões com relação a esse processo, gostaria, se me é permitido, de avançar um pouco mais na satisfação de seus questionamentos. questão A irradiação ultravioleta se manifesta na encarnação, em parte, pela irradiação solar. É preciso se proteger dele? A proteção com relação a ultravioleta do sol e de minha radiação não está ligada a uma proteção exterior. A única proteção que vocês encontrarão é estando alinhados e centrados em seu coração. Não há outra proteção desejável. Entretanto, fenômenos visuais, fenômenos solares e atmosféricos serão visíveis em alguns pontos do globo. Isso é extremamente importante, mas não se atrasem, repito, nessas manifestações. Centrem-se em suas próprias manifestações interiores, que vão colocá-los no desafio de aceitar e integrar novas vibrações e novas manifestações no próprio interior de sua estrutura física. questão Então, é como uma ignição durante seis dias antes de passar para outra etapa? Contente-se em viver este período em sua interioridade. É importante compreender que vocês são e vocês serão confrontados e viverão novas energias, em todos os pontos novos, e isso em todos os sentidos do termo novo. Vocês jamais, em suas encarnações, como nesta encarnação, experimentaram esta energia do ultravioleta. Isso corresponde a uma pressão da radiação. Vocês terão a impressão de estarem comprimidos, de estarem confinados, mas essa é apenas a etapa preliminar. Se vocês aceitam esta compreensão, com pressão, vocês viverão, no momento de 25 de março, um episódio de dilatação extrema de seus campos de consciência. Vocês compreenderão e viverão o que é a unidade. Questão Qual será o efeito desta radiação em nossos corpos sutis e em nosso DNA? Trata-se de uma desconstrução total de seus modos de funcionamento anteriores e arcaicos que prevaleceram neste ciclo de humanidade. Vocês realmente descobrirão novas dimensões, novos estados de ser, novas percepções e novas possibilidades de seus órgãos sensoriais. Isso faz parte do processo de ignição. Questão Quais serão essas novas capacidades sensoriais? Todo ser humano, qualquer que seja o nível de evolução espiritual e estado de encarnação, respira e tem funções comuns. Suas funções fisiológicas são as mesmas para toda a humanidade encarnada, qualquer que seja o estado evolutivo em que vocês estão. Essas funções fisiológicas vão, de algum modo, ampliar-se. Suas percepções, que vocês estejam ligados à sua fonte ou não, vão afetar o conjunto da humanidade. Simplesmente, vários seres humanos não saberão como responder a este impulso, porque não saberão, não terão vivido a unidade preliminar ligada à manifestação de 25 de março. Isso pode induzir a mudanças de comportamento que não vão necessariamente no sentido da luz. Entretanto, essas manifestações e essas modificações são comuns ao conjunto da humanidade. Nenhum ser humano pode escapar simplesmente, a resultante será profundamente diferente para cada ser em função de sua capacidade a ter encontrado durante este período sua unidade. Questão. Além da aceitação de que falou, como se preparar o melhor possível? É indispensável, durante este período, limitar seus aportes nutricionais e aumentar seus aportes líquidos. Essa é uma preparação amplamente suficiente para não sobrecarregar suas estruturas físicas e permitir a elas seguirem os movimentos do ultravioleta. Questão. Questão. O exercício físico é compatível com esta integração? Tudo o que lhes propicia alegria e unidade. Se for para você permanecer no fundo de um leito, faça-o. Se for para você passar em meio aos elementos da natureza e, em particular, os vegetais, faça-o. Questão. Essa irradiação ultravioleta é por ondas ou constante? Trata-se de uma onda que faz irrupção a partir de seu dia de amanhã, ligada, como lhes disse, à minha presença e à modificação de radiação de seu Sol e de outros planetas. Isso se tornará constante, mas a fase de aprendizado começa a partir de amanhã. O tempo de integração e de estabilização será, obviamente, função de sua capacidade para permanecer na unidade. Não temos mais perguntas. Agradecemos. O novo humano. Curta, compartilhe, inscreva-se. Muito obrigada.